Mano, tá na hora de colocar uma música boa pra estralar aqui nessa casa. Mano, eu precisava falar com a LG, velho. É um negócio importante. Que música é essa aí? LG, tô entrando, hein? Vou entrar. Um, dois, três, um... Oi? Oi? O que você tava fazendo? Nada! O que você quer? Mano, eu precisava de uma informação urgente. Ah, pode falar. Por acaso, você sabe o servidor aqui do Utopia 2, aonde ele é hospedado? Ah, na Enxeda Rocha, por quê? Ah, não, não. Tá bom, obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Cara, doido, né? Vamos voltar aqui, vai. Bom, de qualquer forma, agora que ele já foi, eu posso fazer o que eu realmente tava me planejando pra fazer. O meu plano se consiste no nosso porão. Eu tava pensando em... A gente visitar o house. Querendo ou não, eu prendi ele dentro da dimensão da minha cabeça. Aquele house não era bom. E eu acho que ele sabe alguma coisa sobre o verdadeiro house. O nosso house. Mas eu não sei se ele vai contar ou não. E antes de eu fazer alguma coisa com ele, seja libertar ele, ou matar ele, ou deixar ele preso lá pra sempre, eu quero espionar ele. Eu acho que pode ser uma boa ideia. Mas eu não quero que ele veja a gente espionando ele. Então, pra isso, eu pensei na seguinte coisa. Na gente fazer uma poção. Uma poção na qual o house não vai conseguir achar a gente. E nem que ele quisesse, ele teria como. A parte boa é que isso é mais fácil do que parece. A gente junta uns frasquinhos aqui, outros ali. E é uma magia extremamente básica. É uma poção. Frascos de água, pó de blaze, uma cenoura dourada. E pronto. Deixa a magia acontecer. Com isso, nós vamos ter uma poção. Mas ainda não é a poção perfeita pra espionar o house. A poção perfeita pra espionar o house é a poção da invisibilidade. Eu posso ver o que ele tá fazendo lá. Se ele já desistiu de andar, se ele tá tentando procurar saída, ou se ele conseguiu escapar. Que eu acho que isso é impossível. De qualquer forma, esta é a poção de visão noturna. E ela não é a poção correta ainda. Eu preciso transformá-la numa poção envenenada. A poção de visão noturna, quando a gente envenena ela, ela se torna uma de invisibilidade. É bem irônico. Uma poção que te fazia ver tudo, transforma você em invisível. Aonde ninguém vai ver nada. Bem legal na realidade. Eu pego uma cana de açúcar. Fácil virar açúcar. E agora, o próximo item é um pouco complicado. Eu preciso de um cogumelo. Um cogumelo específico. Um cogumelo marrom. O problema é que eu nunca vi um. Ou eu sequer procurei alguma vez. Bom, aqui é uma floresta. De pinheiros. Normalmente é o tipo de local que tem essas coisas. Vamos ver se a gente tá com sorte. O pior é que a gente explode tudo aqui e vê se aparece, né? Olha, me lembra desse castelo. Eu vim aqui um tempo atrás. Na realidade tem muito tempo. Não tinha nada aqui. Aqui ó, cogumelo marrom. Prontinho. Por que tem um carro ali? Tem louco pra tudo, né? De qualquer forma, misturando esses três itens, temos o olho de aranha fermentado. E com isso, a poção vai ser feita. Pronto. Invisibilidade. Agora tudo fica fácil. Sem investigar a armadura. Eu tomo a poção. Eu tenho que guardar minha espada, né? Ela aparece ainda. Será que na minha mochila ela vai continuar aparecendo? Não. Deixa eu usar essa outra por enquanto. E agora, é só ir até a minha mente. Tá, estamos aqui. Tá, eu tô invisível. Hã? O que é aquilo? Um sinal de fumaça? Esse é o House. Será que tem alguém ali? Eu já andei por muitos e muitos tempos, muitos e muitos minutos e não acho ninguém, não acho saída. Ele não tá me ouvindo, né? Eu tô à beira de enlouquecer. Uma fogueira. Nossa, que fogo esquisito. Que fogo diferente. Peraí. Ele achou a fogueira do Tuguinho Vermelho? Ele achou a fogueira do Tuguinho Vermelho? Olha isso aqui. Parece que tinha alguém aqui há pouco tempo. Aqui foi onde eu achei o outro ele. Grama? Terra? Cadê a saída desse lugar? Eu não aguento mais andar. Eu não aguento mais ficar aqui. Como que eu vou sair daqui? Só tem um jeito. Que jeito? É gritando, é tentando chamar a atenção do LG. LG, me tira daqui. LG, você tá me ouvindo? LG, eu tô arrependido. Eu já sei. Eu obtive as respostas que eu preciso. Eu estou pronto pra assumir meus erros, pra me redimir. LG, tira daqui, LG. Tá, então quer dizer que... Talvez ele seja pronto pra falar, mas eu não sei se eu posso confiar nele. Eu vou ir conversar com o Phantom e depois eu vejo isso. Vou deixar ele um pouquinho mais aqui. Tá, pronto. Pega a espada. Ao menos deu tudo certo, eu acho. Peraí, tem alguém aqui. Vamos ver quem é. Porcaria de campainha, não deve estar funcionando. Oi. Oi, LG, mano. Eu tava atrás de ti, mano. Tu sabe que antes de você tacar vários saio laser na minha parede, você podia ter apertado a campainha. Mas eu apertei. Uma vez. Não, mais dez. Não, foi o raio laser. Não, não, não. Aqui, ó. Tô apertando. LG, você tá... Eu acho que o negócio não tá infectando... O quê? Sanduixo, sanduixo. Parei de comer frango. Agora, essa é de... De geleia de figo. Não gosto de figo. Tá bom. Aqui é roxo. LG, mano. Por que que tu tá ficando surdo? Tu não escuta mais a campainha tocar? Tá precisando de uma ajuda médica? Não, é que eu tava em outro lugar, ó. Vem cá. Tá, cadê? Eu tava testando umas magias novas, motivos secretos por enquanto. Aí eu tava aqui. Aqui? Sala secreta. Tá bom. Não pisa no círculo. É que eu não sei o que acontece se você pisar. Ué, não é bom a gente testar, não? Não. Tá, tá, LG. Então, eu vim aqui porque eu tô preocupado contigo, mano. Pera, por quê? O que que eu fiz? Então, eu lembrei que você tá aí, você tá mal. A qualquer momento, você pode ser dominado por aquele LG lá do Dark Leak. Então, eu acho que é bom a gente ter uma precaução do que só deixar você andando aí de qualquer jeito livre. Tá, tá. Gostei. Eu também fiz algumas coisas pra tentar conter isso e eu queria te mostrar também. Tá, o que que você fez? Ah, bom, fala desse seu negócio primeiro. Tá, primeiro. LG, eu tive duas ideias pra tentar te ajudar, mano. Tá, e quais são elas? A gente pode cavar um túnel até o centro da Terra, te prender e deixar lá por toda a eternidade. Ah, meio ruim lá, não dá pra dançar. Eu também pensei nisso. Ou a gente pode implantar algum chip em você que eu tenho um rastreador e qualquer coisa, esse chip já injeta uma substância pra você dormir. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Você vai colocar um chip dentro do meu corpo. Sim. E se aquele outro eu se manifestar mais do que deveria, você me desmaia à distância. Exatamente, por Wi-Fi. Mas você tem certeza que não tem chance disso dar errado e, sei lá, me matar? Não. O único perigo seria se outra pessoa pegasse o controle, né? Mas eu garanto que eu vou guardar ele bem. Coloca pro controle só funcionar com a sua impressão digital. Essa foi uma ótima ideia, LG. Tá, então vamos fazer isso. Tá, então vem cá comigo. Me segue até o laboratório. Vai indo lá que eu vou pegar umas coisinhas aqui e eu te encontro, tá bom? Tá bom, tá bom. Me encontra lá, LG. Tá bom. Você sabe como é abrir a porta lá, né? Sei. No buraco do chão. Exatamente. Tchau, LG. Tá bom. Tô me chegando aqui no laboratório do Phantom e a parte boa é que eu trouxe algumas coisinhas pra ele de presente. Espero que ele goste. Opa! Opa! E aí, Jota? Tô reformando aqui o carro. Você não percebeu nada diferente, não? Cá, e esse drip aí? Esse traje? Então, era isso que eu queria te mostrar aquela hora que eu tava falando. O que que é isso? Você lembra que eu tenho essa espada aqui que ela selar almas, correto? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Então, eu usei uma magia pra passar uma cópia da magia dessa espada pra armadura. Por isso que a armadura é branca, era vermelha antes. O único problema é que essa armadura não me defende literalmente nada. Ela é igual papel. A única vantagem dela é não permitir que caso eu me transformasse naquele outro LG, a alma dele não escapasse de mim. Ah, então ela é uma armadura que sela almas. Sim, só que, como eu falei, ela é igual papel, não serve pra nada, fora isso. Deixa eu testar, deixa eu ver se é verdade. Pode, pode. Ai! Ai, ó, viu? Não serve de nada. Ó, a minha ideia é depois desse tal chip seu eu poder tirar ela, né? É, você vai poder tirar, né? Mas aí, você vai dependendo de mim apertar o botão na hora certa. Não, eu vou ficar um dia pra testar, tem qualquer coisa, entendeu? Eu guardo a armadura daí, deixa ela perto. Tá, tá bom. Vem aqui comigo aqui. Entra aqui, LG. Tá. Ah, por sinal, mano, em agradecimento a isso tudo que você tá fazendo e de se preocupar comigo ou tentar ver coisas da minha segurança, tá sendo bem legal, tá sendo um ótimo amigo. Eu trouxe alguns presentes pra você. Nem, não me diga que tu vai me dar uma espada que consegue cortar a lua, mano. A lua? É. Deixa eu pensar. Eu acho que eu não tenho nada que faz isso, não, cara. Não, LG, eu achei que só magia era mais forte, mano. Eu sou mirpe, esqueceu? Você daqui já tá meio borrado pra mim, imagina, não consigo nem enxergar a lua. Tá, tá, mas que presente você trouxe? Ah, verdade, né? Então, eu lembro que você tava comentando que você gosta muito das roupas do canal LGGJ, né? Ah, eu amo as roupas do canal LGGJ, são muito bonitas. Mano, eu tô mandando pra sua casa roupas. Em breve vai chegar pra você poder usar. E além disso, tem aqui, ó, decorações pra você, mano. Ó, decoração do Meketreff, outra decoração do Meketreff. Você trouxe o quadro com as estampas das roupas. Mano, o quadro, eu trouxe muitos quadros pra você e trouxe até um quadro especial, mano. Já que você gosta tanto, mano, de LGGJ, esbelto, bonito, aqui, ó, perto da sua porta, algo bem importante, mano. Uma versão minha é da Mona Lisa. Você gostou? Deram uma upgrade aqui um pouquinho, né? Mas... O quê? Você tá dizendo que eu não sou forte, assim, cabeludo, assim? Calma aí, viram um pouquinho? É. Longe de mim, é que o Fanta aqui, hoje eu não deu pra ir na academia, tava meio longe. Tá, LG, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu quiser uma camisa com essa estampa linda aqui, pra onde que eu clico, LG? Onde é que eu compro uma? Mano, o primeiro link da descrição, Fanta. Pega aqui seus posts, pega aqui, mano. Espalha pra todo mundo, espalha pra todo mundo, porque é muito pane. Tá bom, LG. Primeiro link da descrição pra quem quiser pegar uma roupa drip pane. Ó, Fanta, o que que tem dentro dessa porta aqui? Ah, isso aqui é um lugar pra trocar de roupa. Ah. Peraí, 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 peraí. O quê? Pra trocar de roupa? Calma aí, calma aí. Eu tenho que fazer uma coisa importante aqui. Ah, pro pessoal saber uma roupa bonita pra colocar já, né? É, é, exatamente. Nossa, foi uma ideia boa. Ó, antes de você fazer esse negócio do chip, eu posso olhar aquela sala? Hum, pode só não abrir aquela porta de jeito nenhum, né? Tá, pera, 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 pera. Por precaução, né? Deixa aí, ó, pega, sei lá. Eu ainda tenho medo de entrar nessa sala. Mano, pode ser perigoso até você entrar em contato com aquilo de novo. Vai que ativa aquele LG. Não, eu não vou passar do vidro. Eu não vou passar do vidro. E eu tô com armadura também. Vai, abre aí. Tá bom, LG. Cuidado ao entrar nessa sala. Ah, ok. Eu queria ver o quanto ele havia se manifestado, mas aparentemente depois que o outro eu saiu não mudou nada. É como se eu tivesse morrido. Na verdade, não, LG. Eu andei dando uma estudada aqui com os sensores que tem lá dentro. E se essa sala não fosse fechada a vácuo, isso aí teria se espalhado por todo o planeta. O planeta todo? Sim, todo. Mesmo sem mim? É, aparentemente isso aí tem vida própria. Isso continua se espalhando mesmo se você não tá perto. Ô Phantom, ai, que eu não quero arriscar. Eu acho que eu consigo remover tudo. Só que não acho que vale a pena o risco. Eu acho que é melhor a gente fazer aquelas prevocações antes de tentar mexer qualquer coisa com isso. Olha, se você quiser criar mais uma camada de proteção aqui tudo e proteger, tipo, essa aqui é uma sala protegida. Transformar essa de observação numa sala protegida e me largar aqui dentro, eu acho que eu já tenho força o suficiente pra remover isso aqui tudo. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Você quer uma sala protegida antes de entrar na sala protegida? Isso. Tá, eu posso dar conta e fazer uma dessa? Não, não ouvi. Tuas esparas estão lá fora, né? Não, é sério. Calma. Eu não tô zoando. Não tem ninguém aqui. Eu ouvi um barulho de uma porta de metal fechando. LG, só tem a gente aqui. Calma, calma. Olha o armário ali. Não, eu tô falando sério. Eu ouvi. LG, não tem nada aqui, mano. Eu não ouvi nada. Tem certeza? Eu também não ouvi nada, LG. Eu acho que você tá começando a ficar afetado. LG, é melhor a gente começar a fazer isso. Vem cá comigo, me segue. Tá, tá. O que eu faço? Pera aí, espera aí. Eu vou pegar um liquidificador aqui rapidão. Só um segundo. O liquidificador? É, é. Fica aí. Eu vou buscar aqui, já volto. Tá, LG, peguei aqui tudo que eu preciso, mano. Oh, demorou, hein, Zé? Demorou, hein? Calma, mano. Você não sabe o que eu vou fazer? Ó, ó, se liga. Tá bom, tá bom. Bota aqui, ó, perto dessa tomada aqui, ó. Um liquidificador. Hã? Ô, só uma pergunta. Tu gosta de beterraba? É roxo? É. Posso fingir que sim. Em forma de suco pra beber. Ah, fica mais legal, né? Devinho, que é de uva. Pode ser. Seguinte, LG, ó. Eu tenho aqui um chip que tá com todas as funções programadas que a gente precisa. Ele mede seu batimento cardíaco, radiação, localização e tá com o mais importante, ele tá com líquido que vai te botar pra dormir caso aconteça alguma coisa. Tá, então, qualquer resquício mínimo daquela minha versão lá do músculo, do Dark Leaking, vou de poke. É, exatamente. Isso aqui vai rastrear, vai me mandar notificação, aperta o botão e você dorme. Mas, pera, ele vai conseguir determinar o nível, se é o nível que eu quero me transformar ou o nível que eu perjo o controle? Ah, ele só vai detectar que suas taxas e suas coisas estão diferentes. Daí vai caber a minha apertar o botão. Você tem que fazer uns testes pra você saber quando eu tô usando o poder porque eu quero, né? É, isso é bom a gente testar também. Seguinte, esse chip aqui é bem pequenininho, então, você poderia só engolir ele, só que eu acho que vai ser meio ruim de fazer isso. Então, vou fazer o seguinte, eu vou botar ele aqui no liquidificador, tá lá, botei aqui, e vou botar a beterraba junto aqui, tá vendo? Beleza, mas não vai quebrar? Não, não, ele é muito pequeno, relaxa, relaxa. E eu vou começar a bater aqui. E ficou pronto, LG. Tá aqui, mano. Você viu que esse liquidificador é tão bom que ele até já bota no frasco, mano? Pois é, ele tem até um pedacinho de madeira pra tampar ali. É tecnologia de laboratório, mano. Tá, eu bebo agora, espero ou o quê? Pera aí, não bebe ainda. Só pra não ser inútil, deixa eu pegar esse aqui que é o localizador, deixa eu ver se ele já tá conseguindo rastrear. Vai pra trás da porta ali, vai. Tá, eu tô me mexendo? Tá, mas eu quero ver atrás de uma parede. Sai pra fora aí. Tá, pera aí, tô aqui no vestiário. Entra aí. Tá, o sinal tá funcionando ainda, tá perfeito, não danificou não. Tá bom. Pode beber, mano. Ih, deixa eu ver se ainda tá funcionando. Perfeito, LG. Tô me sentindo rápido. Calma lá, eu tenho que botar ele pra se prender na parede do seu intestino. Calma lá, tá, vou ficar quieto então. Vai sentir uma picadinha de leve. Tá. Ih, foi. Tá, tá, agarrou, tá preso, pronto. Agora eu consigo te rastrear e monitorar suas taxas. Ó o mano, teus batimentos cardíacos aí. Deixa eu ver. Eita, preula, vai de mal ou é pior? Você para de comer gordura, hein, mano. Opa, para de julgar aí, para de julgar aí. Tá, então agora eu preciso fazer uma coisa. Tu ficou sabendo o negócio do House? Ahn, eu soube que ele foi meio que banido ou coisa do tipo, não foi? É, então, o House apareceu na minha frente, ele estava consumido por aquele mesmo musgo que eu, só que ele tinha bem menos controle. E meio que aquele House dominou o outro House. Pera, aquele musgo não se espalhou pela cidade, né? Não, o House não conseguia fazer isso, só que estava na mente dele. Ele falou que matou o outro House, mas eu acho que é mentira. Eu ainda não consegui informações suficientes, então eu fui lá e prendi ele na minha mente. Aí, o rolê do eu querer esse chip agora, é porque eu vou ir na minha mente, interrogar o House, para ver se ele conta o que aconteceu com o outro House, se ele liberta o outro House, ou o que está acontecendo, sabe? Não, senta aqui, olha na minha cara. A gente está com um problema, porque tem uma pessoa dentro de você. E você vai, por livre e espontânea vontade, bota mais uma pessoa problemática dentro de você? Ah, não, 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 mas é diferente. Aquela dimensão da minha mente, ela não é uma dimensão realmente do meu corpo, é uma dimensão mágica. Eu chamo de minha mente porque é mais fácil de explicar, mas na realidade não é minha mente não. Tá bom, mas para de ficar botando de jeito nenhum. Mas imagina que é o seguinte, tá vendo essa sala aqui? Imagina que eu tenho um portal para dentro dela, é literalmente isso, não tem nada a ver com a minha mente, eu só chamo de minha mente porque é fácil, entendeu? Tá, é uma das suas magias, então, pelo que eu entendi. É, é uma magia dimensional, daí eu prendo ele naquela dimensão única. Ah, tá, você podia ser mais claro, né, mano? Ah, fica tão mais legal falar com a minha mente. Enfim, eu vou visitar ele, e fica de olho no detector, por causa que enquanto eu estiver lá, eu vou estar fora dessa dimensão, então. Tá bom, tá bom, gente, tchau. Tchau, você abriu o sopa me dá tchau? Tchau, 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 tchau. Bom, aparentemente tudo está certo, né? Então, eu acho que não tem o porquê a gente não fazer isso. Vamos entrar na nossa mente, e vamos falar com o House. Eu acho que já demos bastante tempo para ele pensar, e fazer o que ele bem quisesse da vida dele. Agora, vai começar o verdadeiro interrogatório. Pronto. Pera, só por precaução, deixa eu ativar os olhos azuis. Tá, vamos falar com ele. E aí, tá pronto para conversar? LG, 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 me tira daqui, cara, eu estou enlouquecendo, me tira daqui, LG. Ó, se tentar uma gracinha, você vai ficar aqui até a eternidade. Eu não sei se eu comentei para você, mas o tempo não passa aqui, tá? Então, aqui você não envelhece, aqui você não morre, tá bom? Não, cara, não faz isso comigo não, LG. Eu já fui preso, já fiquei em um lugar vazio, sozinho assim, uma vez, e eu não vou aguentar fazer isso de novo, LG. Por favor, me perdoa, cara, me tira daqui, velho. Você está pronto para falar a verdade? O que você quer saber? Cadê a Maria? Vou falar. A Maria, a Maria está morta. Pera, quem matou ela? Lembre-se, não minta. Tá, não, eu vou falar toda a verdade. Chegou a hora de eu me arrepender, e de eu finalmente me redimir dos meus erros. É uma longa história, mas ela foi morta em um sacrifício para ressuscitar um dos lordes das sombras, um dos líderes dos vampiros. Tá, e quem fez esse sacrifício? Foi você ou foi outra pessoa? Não, foi uma outra versão de mim, de um outro lugar que eu não sei, mas no último minuto, eu consegui dominar o house que você conhece, e eu joguei o líder dos vampiros, eu consegui matar ele, só que a essa altura a Maria já estava morta. É muito confuso, eu sei, mas acredita em mim, cara. Tudo bem, e o porquê você falou que matou outro house? Cadê ele? Como ele está? E porquê você não quer que ele volte? Na verdade, ele não tem como voltar. Ele desistiu de viver, ele desistiu de todas as mentiras, e da ganância do mundo, e de todas as crueldades, e de tudo, ele simplesmente desistiu, e deixou eu no lugar dele, e mente, e corpo, e alma. Ele não tem como voltar mais. Engraçado é que, dois dias atrás, para você deve ter precisado alguns segundos, mas dois dias atrás, você não parecia estar falando isso, você estava rindo da desgraça dele, estava feliz pelo que aconteceu, aparentemente se precisasse, você mesmo iria matar ele com as próprias mãos, o que mudou? Esse todo esse tempo que eu passei aqui, eu me lembrei de como era bom, antes de tudo, antes daquele maldito, aquela maldita planta verde, que cresce descontroladamente, e estraga tudo, eu me lembrei dos meus amigos, eu me lembrei, eu me lembrei, eu me lembrei de você também. Olhando nos meus olhos, você também conseguiu perceber que, eu tenho o poder do Dark Link. Sim, eu sinto, eu sinto, nós dois, de formas diferentes, acabamos sendo, ou absorvido, ou absorvendo aquilo lá. E aí que entra a questão, o outro LG consegue, dominar o meu corpo, se eu deixar, do mesmo jeito que ele pode me libertar, eu quero que você liberte outro house, mesmo que ele não queira. Mas não, eu não tenho como, como que eu vou puxar ele, como que eu vou trazer ele de volta, se ele não quer, ele desistiu, ele abandonou tudo, ele descobriu que, ele foi traído. Também, tem uma certa culpa minha, porque eu menti, eu menti sobre alguns fatos, e isso fez com que ele entendesse, que os amigos dele, virou as costas para ele, no momento do acidente. Bom, eu não sei como voltar o tempo, ele está aí dentro da sua mente, e eu sei disso, e eu sei que você consegue falar com ele, porque eu consigo falar com o meu outro eu. Se você traiu ele, e você fez ele desistir da vida, o seu trabalho vai fazer ele voltar. De qualquer forma, está interessado em ser daqui? LG, eu quero, mas eu não posso te prometer isso, eu não posso te prometer isso, LG, eu não tenho como trazer ele, LG, você tira eu daqui, mesmo assim, cara, tira eu daqui, eu não aguento mais, eu vou enlouquecer. Bom, eu posso te tirar, mas vai ter uma punição, tanto por essa morte, entre aspas, do House, quanto pela morte da Maria. Nossa, você está disposto? Uma outra punição? Tá, vai, me tira daqui, por favor, cara, eu não aguento ficar mais um segundo aqui dentro. Tá, vamos para minha casa. Pronto. Não, corra, se der um passo em falso, tu volta para lá. eu posso ao menos pegar a minha asa? Não. Tá, 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 obrigado, obrigado, LG, por trazer de volta, apesar que esse lugar aqui, não é onde eu moro, onde eu fico, nem nada, não tenho muita presa por aqui, mas... É por causa do seu trabalho, né? É, meu não, não é do outro cara, mas não quero falar sobre isso, enfim, acho melhor a gente não falar sobre isso, porque está tudo acabado agora, né, mas... Olha, agora não é a hora de você tentar conquistar minha amizade, minha paz ou minha mente, nada desse seu plano vai funcionar, eu lido com pessoa bem pior do que isso, eu vou deixar avisado agora, você consegue, e você sabe que você consegue, você vai entrar na sua mente, você vai falar com o House, e vai trazer ele de volta. LG, você não entende, eu não existo mais, o outro House, também não, só tem como ficar um House ocupando, não tem como... Eu quero aquele House ocupando, o House de verdade, o House meu amigo, o House da Maria, o House daqui, o que sofreu justamente, não importa se ele desistiu, se você era de outro lugar, você devia ter que ficar em outro lugar, aquele House é o que devia morar aqui. Como, como que eu vou fazer isso, LG? Não tenho, eu não tenho como fazer isso, e ele desistiu, e agora eu não sei, como que eu vou encontrar ele? Bom, você também já tinha desistido, e conseguiu voltar, o seu trabalho, é trazer o House de volta, ele tem uma missão muito importante aqui, e ele precisa saber da Maria. Bom, beba isso. É o seguinte, este é um frasco mágico, é uma maldição, a sua única missão de vida, vai ser andar em linha reta, sem parar, seja terra, pedra, água, lava, você está banido de utopia, até que você traga, ou o House, ou a Maria de volta. Pode ir. Por que, LG? Mas, não, mas como que, por que você tem poder para me banir, LG? Não, LG, sempre que você parar, você vai voltar para aquela dimensão, eu vou ativar a magia, em 3, 2, 1, Não, 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 não. Tá ativado, andando. Aquele lugar eu não quero voltar nunca mais, LG. Ok. Na real, isso é de longe algo que eu queira ter feito. Eu me sinto tão mal de ter que fazer isso, mas é que eu não tenho escolha. Desde que eu tive com o Dark Link, eu sei que ele tá mentindo. Existe uma possibilidade dele não estar mentindo? Talvez exista, mas a realidade É que ele só não libertou o outro house Porque ele não quis Não importa o quão triste ou desalmado o outro house esteja Ele tem como trazer ele de volta E é só querer O house falou pra mim que só ia voltar se a Maria estivesse viva E eu sei que Se ele tava capaz de fazer qualquer coisa pra trazer a Maria de volta Ele pode ter dado sua alma Pra aquele outro house Eu preciso salvar o meu amigo Eu tenho poucos amigos aqui E esses poucos que eu tenho importam mais do que a minha vida Eu preciso salvá-los Nem que pra isso algum vilão tenha que morrer Eu preciso salvá-los